Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você quer me convencer Me fazer lhe obedecer Se discordo, eu tô por fora Eu sou nada Lá na rede o mesmo enredo Vai na força, vai no medo Musca não entra se a boca Tá fechada Você não quer minha opinião Quer na minha voz a sua É o dono da razão O valentão da rua Se é dos teus Tudo é perfeito E se não for só tem defeito Vou seguindo mesmo assim Você não manda em mim Você não manda em mim Não, não, não Você não manda em mim Não Não, não, não Você não manda em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na verdade a mentira tem pernas curtas e anda a pé A maldade e a ira não abalam minha fé Dar as cartas, jogar de mão é sua predileção Sou nego, feio, tolicado, eu sei qual é Devo minha formação aos meus pais e professores Hoje ouço o coração, meus santos protetores Pro seu bem não leve a mal, vá cuidar do seu quintal Você vai e eu já vi, você não manda em mim Não, você não manda em mim Não, não, não Você não manda em mim Não, você não manda em mim Não, não, não Você não manda em mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh